Olha quem tá preocupado. Oi, Guga. Oi, Guga. Marco Rubio no Departamento de Estado pode ser pesadelo pra Lula. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Toda a equipe que o Elon Musk tá apontando entende isso nos cargos-chaves. Tulsi Gabbard, Pete Hegseth, todos eles, tá? Todos eles. O conselheiro de segurança nacional, que é um dos cargos mais importantes e estratégicos da Casa Branca, né? Pra conflitos internacionais e tudo, mudou de um advogado formado em Yale sem nenhuma experiência militar para o Mike Waltz um cara que foi tocou missões no Iraque e no Afeganistão recebeu medalhas e por aí vai. Mesmo o Pete Hegseth que a turma toda tá atacando porque é um apresentador da Fox sem experiência, o cara também é militar hardcore, casca grossa. Então, de novo, o Trump tá colocando gente outsider, aí sim, quando dizem não tem experiência é que ele não é um general burocrata, que tá há 30 anos afastado do fronte de guerra e dominado já pela burocracia de Washington junto com o lobby da indústria armamentícia. Então, o Trump está botando pra quebrar. o secretário de Estado Marco Rubio foi alvo de muita crítica na minha opinião indevida. Dos dois lados os democratas falam que ele é um radical extremista. Alguns libertários falam que ele é neocom que ele não é outsider o suficiente. Mas eu não vejo Marco Rubio como neocom que quer porque quais são as duas grandes disputas filosóficas dentro do partido republicano pra vocês entenderem. A doutrina Bush que leu Nathan Sharansky que é um cara muito legal da guerra do leste europeu viveu no mundo soviético escreveu The Case for Democracy um livro interessante mas o que que eles acreditavam? O mundo o Michael Novak o ser humano clama por liberdade até mesmo a turma que votou no Hamas na faixa de Gaza ou os iranianos todo mundo quer a liberdade todo mundo tem dentro de si digamos assim um apreço pelo legado ocidental o que é uma premissa muito questionável e se você ao menos ajudar a exportar democracia os Estados Unidos tem uma missão libertadora no mundo essa é a visão neocom da doutrina Bush eu vejo muitos defeitos nisso o principal é um ponto de vista pragmático isso é o que levou historicamente a desintegração de impérios é o overextension tem um livro do Kennedy Peter Kennedy Peter Kennedy Peter agora eu esqueci sobre ascensão e queda de impérios e tudo Paulo Guedes que me indicou esse livro inclusive e ele fala disso fica caro demais manter o papel de polícia do mundo e pior do que polícia do mundo que isso os Estados Unidos tem um pouco de exportador de liberdade para o mundo a doutrina Trump não é uma doutrina isolacionista eu acho que muita gente confunde os isolacionistas são os libertários o Ron Paul da vida que eu considero que são muito ingênuos principalmente quando o assunto é geopolítica a doutrina Trump tem alguns pilares o primeiro pilar é os interesses americanos em primeiro lugar americanos é o mandato dele não salvar o Tibete e os tibetanos segundo ponto sim dentro do interesse americano existe a preocupação por exemplo com a liberdade dos mares porque os Estados Unidos é um país inserido num contexto de globalização que tem muitos parceiros e aliados que ele importa e que ele exporta então os mares tem que estar liberados então quando os ruites no Iêmen estão lá praticando pirataria é do interesse americano jogar umas três bombas lá e calar a boca desses caras quando um regime está ameaçando desestabilizar uma região inteira a Ucrânia foi invadida e tudo e a extensão imperialista soviética do Putin ameaça vários parceiros comerciais americanos pode fazer sentido os Estados Unidos entrarem mas dentro do conceito de o que é do interesse americano do cidadão pagador de impostos dos Estados Unidos e aí claro tem que levar em consideração o over extension o custo benefício disso tá mas vale a pena mandar recursos escassos lá pra longe pra proteger ou tem alguma outra forma de fazer isso e vamos cobrar dos nossos parceiros que cocem o bolso também isso não é isolacionista é a visão do Trump e por fim claro o recurso mais precioso que os americanos tem que é o sangue dos próprios militares americanos não vamos sair botando boots on the ground e mandando soldado americano pra tudo que é lugar então muita gente entende que isso seja abandonar o mundo não quando eles criticam as entidades supranacionais eles estão fazendo isso porque elas traem o legado ocidental os interesses da América e usam os recursos da América de forma parasitária então OTAN tem que melhorar corte interamericana de direitos humanos pra que você serve se no Brasil estão denunciando o Alexandre de Moraes e vocês não fazem nada ficam coçando o saco com 7 milhões e meio de dólares dos nossos impostos OMS nem se fala virou puxadinho da China com um revolucionário da Etiópia Tedros Adhanom no comando que na pandemia mostrou uma visão totalitária de mundo sai fora dessa merda essa visão não tem nada de isolacionista muita gente confunde então olha quem tá preocupado Oi Guga Oi Guga Marco Rubio no departamento de estado pode ser pesadelo pra Lula perfil do senador principal cotado ao cargo já foi confirmado é distinto de todos os secretários de estado ao longo das últimas décadas porque possuía um pouco interesse na América Latina o Marco Rubio é descendente de cubano menciona Cuba Nicarágua Venezuela o tempo todo e já falou do Brasil especificamente algumas vezes do Lula e do Moraes Trump tá acertando em todas as indicações precisam ser sabatinadas pelo Senado que os republicanos tem maioria estreita basta quatro senadores republicanos virarem a chave que alguém não é aprovado o que corre mais risco é o Matt Matt Gates o Matt Gates é realmente um cara mais polêmico sem tanta experiência pra ser o Attorney General que é uma mistura de AGU com PGR aqui nos Estados Unidos eu tô torcendo muitíssimo pra que ele seja aprovado por quê? porque ele é um cara outsider e mordido porque ele foi acusado de tráfico sexual de umas coisas que ninguém conseguiu provar nada e foi feito isso na época pra intimidá-lo persegui-lo e ele é o maior defensor pitbull leal ao Trump então ele como AG como Attorney General ele vai pra cima de quem instrumentalizou o Estado e a preocupação democrata é essa ah é um perigo ele vai acabar instrumentalizando o DOJ e companhia tipo o Merrick Garland tá fazendo esse sim tinha que ser preso com vocês Matt Gates não tem como não ficar fã alguém que não tá nem aí pra turma woke e pra imprensa a única coisa é que tem um pouco cara de vilão da Marvel parece o Coringa que acho que não sei se aquilo é natural ou Botox mas até a conta Baby Lombi fez troça que a indicação do Matt Gates levantou sobrancelhas na América bom gente o Trump tá acertando tudo e esse foi o tema da minha coluna na revista oeste que vai sair hoje já já mas os meus apoiadores do Locals já receberam na quinta-feira de manhã ou na quarta de noite acho que foi na quarta de noite então se você quer ser meu apoiador e ainda ter esses mimos coluna antecipada dois dias conteúdo exclusivo em lives fechadas perguntas que vocês podem fazer pra eu responder vá lá rodrigoconstantino.locals.com e torne-se um apoiador hoje mesmo é um lanche do McDonald's por mês e você ajuda com o meu trabalho enquanto isso o Donald Trump já se reuniu com o Biden e nessa hora eu sei exatamente o que ele disse então eu virei pra ela e disse Kamala você é uma pessoa de QI baixo e o Joe Biden morreu de rir brincadeiras à parte vocês já viram o Joe Biden mais feliz do que ao lado do Trump nos últimos três anos e meio eu não me lembro gente ele botou um boné vermelho por engano a Dr. Joe Biden foi votar de vermelho eles estão ultra vontade não resta a menor dúvida que o Joe Biden odeia a Kamala Harris e eu acho que ele votou no Trump eu tô pra ver alguém mais feliz do que esse cara o Trump era o segundo cara mais feliz nessa sala oval né compara isso com 2016 o Obama que despreza o Trump humilhava o Trump com piadinhas teve que engolir um Trump de cara sisuda e ele mais ainda isso tudo é relevante pelo seguinte em 2016 houve um movimento muito grande de resistência ao Trump o boicote do Deep State a histeria toda nas redes sociais e na imprensa dessa vez o clima tá muito diferente tudo bem no The View a Upe Gopper tá se descabelando um pouco e parecendo o Guga Chakra oi Guga agora até o Guga entubou de uma forma diferente ele não tá escrevendo hum o Trump é maldade é maldade em pessoa o Biden é tranquilidade pro mundo agora o caos ele não tá então existe uma resignação maior dos losers dos perdedores eles não estão mais tão histéricos assim até porque o Trump governou e aqui vem o ponto se o partido democrata diz que o Trump é Hitler reencarnado como é que tá esse clima ameno leve risonho e o presidente prometendo uma transição suave é óbvio que todo mundo já sabe que isso não passa de retórica isso tem um desgaste pro tecido social muito grande e os democratas deveriam botar a mão na consciência e parar pra pensar e parar com essa estratégia eu não acho que eles vão fazer isso mas pelo menos tem que dar o crédito que eles tiveram uma postura institucional decente os Biden nessa hora de transição então meus amigos quer dizer muita coisa quer dizer que o Trump vem botar pra quebrar com essa turma outsider com menos resistência de boicote com o mundo mais preparado pra uma gestão Trump porque ele já esteve lá e com ele tirando lições muito importantes dos erros de quando esteve lá muito obrigado pela preferência sob censura ainda né muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente que é cá entre nós o que eu mais gosto sem demérito a todos os outros e são vários empregadores parceiros mas esse é o que eu mais gosto de fazer sou eu e você direto aqui né vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo inscreva-se também na minha comunidade do Locos o conteúdo disponível do que eu produzo tá lá mas de preferência pra quem usa VPN pra não ficar na intranet do Xandão e se possível considere se tornar um membro apoiador você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos como toda segunda-feira tivemos ontem já conversa de boteco quarta-feira temos o cigar bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores então vá lá no rodrigoconstantino.locos.com inscreva-se gratuito e se possível torne-se um membro apoiador faça um tal do triple C curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não tô brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha que às vezes a pessoa já tá acostumada a ouvir isso não, não é importante você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante não não